Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser num vídeo sobre pincéis, vou falar um bocadinho sobre os pincéis que eu acho que são básicos e como os usar. Eu vou dar uma sugestão assim um bocadinho mais caro e mais barato, se conseguir, claro está. E vou falar também um bocadinho sobre os meus favoritos, porque eu tenho alguns que são favoritos, mas que eu não acho essenciais para a pessoa comum. Portanto, vamos falar assim um bocadinho sobre pincéis básicos que eu acho que toda a gente devia ter, como os usar e também vou inserir assim de vez em quando alguns dos meus favoritos. Portanto, vamos começar. Ora, começando pela cara, a primeira coisa que eu quero sugerir é o meu Beauty Blender, a minha tá toda suja, mas é porque eu usei hoje. Mas eu acho que quem tem o meu Beauty Blender não tem tudo, mas tem quase tudo. A Beauty Blender já está a pelo menos poupar dois pincéis e não precisamos de comprar o Beauty Blender, claro, há cópias, a Daryl Techniques é super boa e é super barata. E com a Beauty Blender podemos aplicar desde corretor, iluminador, base, até pó podemos utilizar, não é muito adequado para utilizar pó, sou sincera, mas também conseguimos utilizar pó com a Beauty Blender e, portanto, o meu Beauty Blender é um utensílio que eu sugiro a qualquer pessoa. Mas, para quem não é grande fã das Beauty Blenders e a Beauty Blender é um daqueles produtos que as pessoas adoram ou odeiam, tenho sugestões para pincéis de base. E o mais em conta que eu sugiro, que acho que é um must have para toda a gente, é este de Real Techniques, já nem consigo ver o nome dele, porque já usei tanto que já pagou, mas eu penso que este é o Buffing Brush, acho que sim, este é o Buffing Brush. Real Techniques é uma marca super barata e, portanto, tem kits, este faz parte de um kit que custa a volta de 20€ e traz 4 pincéis super bons. Traz este, traz este aqui, que é muito bom para modelagem, pode ser utilizado para modelagem ou até para brosa. E traz outros dois que eu não tenho aqui, que deixei no estúdio, que é um que diz que é concealer, portanto, para corretor, mas eu uso para lábios porque ele é muito pequenino e é ótimo para lábios. E tem também um que eu, por acaso, até tenho aqui, mentira, que é este aqui, que é o Foundation Brush, que, para quem quer aplicar base noutras pessoas, eu, pessoalmente, gosto muito de utilizar estes assim, parece língua de gato, trincha, os clássicos que já vimos em todo lado, tenho vários assim. Eu, pessoalmente, para aplicar noutras pessoas, gosto muito destes tipos de pincéis, portanto, já estamos a ganhar ao receber este pincel, mas, para mim própria, estes não são tão... não penso que sejam tão rápidos e fáceis de aplicar, portanto, gosto mais destes assim, Buffing. Também tenho uma sugestão da Sigma, que não é tão fácil de comprar e é um bocadinho mais cara, é o Flat Top Kabuki, que é o F80. Lacei estes kabukis densos em que aplicamos a base e é só espalhar em toda a cara com movimentos circulares e fica super natural e super bem espalhado e, portanto, aconselho estes tipos de pincéis, tipo kabukis, Buffing, etc., a toda a gente porque são muito, muito bons para base. Para o corretor, eu, sinceramente, eu, em mim própria, eu espalho o corretor ou com a Beauty Blender, lá está, por isso é que ela é tão útil, ou então mesmo com o dedo, com este dedo, que é sempre o que tem menos força. Ainda não encontrei um pincel que acho que é espantoso para aplicar, pelo menos, corretor em mim própria, acho que a Beauty Blender é do melhor que há, mas, para quem quer sugestões para pincéis para aplicar corretor em outras pessoas, este é o meu favorito, é da MAC e é o 287, ele está sujo. É o 287, é um dual fiber, portanto, tem duas fibras e ele aplica muito bem, é exatamente do tamanho que nós precisamos para esta zona e é super gentil, não é muito denso, como dá para ver, e tem duas fibras, portanto, acaba por ser super macio e é uma boa sugestão para quem quer aplicar noutras pessoas. Para nós próprias, Beauty Blender ou os dedos, eu, sinceramente, acho que é o melhor que há e é barato. Principalmente, acho que devemos ter sempre um pincel largo e fofo para o pó, assim deste género, que, portanto, apliquemos pó por toda a cara e é fácil e rápido. Este é o do Real Techniques também, super barato, lá está, e é o Powder Brush. Outra sugestão, sei lá, este da Tarte é muito bom, não é tão gordo, mas também é super bom para aplicar, mas os da Tarte já são um bocadinho caros. Os dual fibras, a Kiko, este é da Kiko, está um bocadinho já danificado. A Kiko tem uns bons, é Elf também, e o bom das dual fibras é que não agarra tão bem, principalmente em pó, eles agarram muito bem os produtos líquidos, mas os pós não tanto, e, portanto, não corremos o risco de aplicar demasiado pó na cara, mas, sinceramente, eu sou grande fã destes assim. E eles são baratos e, portanto, podemos aplicar pó em toda a cara e é super fácil. E, para quem quer apenas bronzear a cara, acho que também podemos ir com um destes, porque aplicamos um bocadinho bronzer na esta zona, está feito um bocadinho aqui, um bocadinho aqui, um bocadinho aqui. O bronzer é mesmo para dar um bocadinho de cor, não é para dar, não é para modelar, não é para dar grandes formas à cara, é só para bronzear um bocadinho e, portanto, até podemos utilizar este, podemos multifacetá-lo, portanto, podemos aplicar o bronzer ou o pó. E também podemos aplicar o blush com este pincel, com um bocadinho de cuidado, que ele é um bocadinho grande, mas eu tenho uma sugestão de blush, que é também da Real Techniques, e é um bocadinho mais pequeno, é um bocadinho mais bicudo, portanto, ele aplica blush perfeitamente. Este lá está, também se pode, até se pode usar este também para pó solto, que ele é largo o suficiente para aplicar pó solto na cara, também podemos aplicar bronzer com ele. Este é super multifacetado, é tipo este. Este é uma versão um bocadinho maior, para que é que é uma versão um bocadinho maior? Este é uma versão um bocadinho mais pequenina, mais uma vez, super em conta. Para quem quer uma aplicação de blush um bocadinho mais precisa, eu gosto muito destes assim, enviesados. Este é da MAC e é o 168. O meu já está um bocado velho, coitado. Este foi um dos primeiros pincéis que eu comprei até. E, portanto, estes têm assim esta forma enviesada e dá para aplicar blush, que é uma coisa, fica super, parece que tem mesmo a forma da bochecha. Também podemos utilizar, lá está este tipo de pincéis, para aplicar o bronzer, que ele tem assim esta forma enviesada e ajuda-nos muito. E, portanto, ficam as duas gestões para quem preferir ou outro estilo. Eliminador. Eu não acho que seja preciso, sinceramente, um pincel para eliminador. O eliminador é um capricho. Um capricho lindo, que eu adoro. Mas não acho que seja preciso um pincel para eliminador. Eu, muitas vezes, até uso um pincel de sombra, assim, largo e fofo, deste género, e aplico o iluminador. Porque o iluminador não convém exagerarmos. Portanto, a minha sugestão é mesmo um pincel de olhos, largo e fofo. Já vamos falar há um bocadinho que são os pincéis de olhos. Ou então estes assim que vemos muito, que, pronto, apanham esta zonazinha e pronto. Este é de Elf. É super barato para quem quiser. Fica a sugestão. Mas, sinceramente, acho que podemos poupar dinheiro no iluminador e aplicar apenas com um pincel de sombra, no topo das massagens do rosto, no nariz e está feito. Acho que, em cara, acho que estamos completos. Não penso que seja necessário, assim, grandes tipos de pincéis para a cara, pelo menos para a pessoa com ângulo. Estamos aqui a falar de um kit básico, não estamos a falar de uma coisa super profissional, super chabembe. Mas, pronto, no entanto, deixo algumas sugestões para quem quiser uma coisa um bocadinho mais elaborada. Ah, esqueci-me de um pincel muito importante, que é este. Eu acho este pincel espetacular. Este é o da Zouiva e é o 109. É o Luxe Face Paint. Tem, assim, este aspecto, tipo, trincha cortada. Portanto, este é ótimo para modelagem. É o meu favorito para modelagem. Eu uso tanto em mim, como em clientes, outras pessoas, quem for. É muito bom. Para modelagem é preciso. Também podemos utilizá-lo para o browser. Não queremos uma coisa tão precisa. Usamos assim. É muito, muito bom. Para quem quiser iniciar-se um bocadinho na modelagem, acho que este é um pincel que toda a gente deve ter. Não é, cara, a Zouiva é uma das minhas marcas favoritas. Se não, é uma favorita mesmo. É a favorita, sem dúvida. De pincéis, porque eles têm qualidade equivalente a MAC e Sigma. E os melhores pincéis que há no mercado. É um preço muito amigável. E, portanto, este... Eu tento converter toda a gente para a Zouiva, porque realmente eu acho que eles valem a pena. E já converti muita gente. Mas, portanto, este acho que é um pincel muito bom para a modelagem. Usar assim nesta zona. Esbater sempre para cima. Ou, então, para o bronzer. Assim, que ele apanha mais área. E, portanto, podemos fazer um bronzer natural. E, portanto, fica a sugestão. Que este é mesmo, provavelmente, um dos meus pincéis favoritos. Pincéis de olhos. Eu, sinceramente, acho que uma pessoa comum, que não vai fazer grandes coisas com os olhos, acho que precisa, pelo menos, de dois pincéis. Um, largo e fofo. Tenho aqui algumas sugestões. Estes pincéis são os básicos. Já toda a gente deve ter ouvido falar destes pincéis. São os típicos MAC 217. São largos e fofos. Portanto, dá para aplicar sombra na arcada. Aplicamos na arcada. Esbatemos. É ótimo para esbater. É ótimo para aplicar na arcada. E até podemos aplicar em toda a pálpara com este pincel. Deitamos-o e aplicamos em toda a pálpara. É super versátil. E acho que este, se é para ter um pincel de olhos, é para ter este. MAC 217. Ou o Zoeva 227. Ou, então, mesmo o Zoeva 228. Este é um bocadinho mais... Comprido que estes. Mas dá quase o mesmo efeito. Fica um bocadinho mais soft quando se usa este. Não é tão denso, vá, por ser mais comprido. Mas é mais ou menos do mesmo género. E, portanto, eu acho que estes pincéis são mesmo must-haves. Qualquer pessoa deve ter. Pelo menos, se é para ter um, é para ter um destes. Sombra na arcada, com o pincel, aplicamos, lavá-lo, ou ter dois, pelo menos, e esbater. Não há melhor pincel para esbater sombras que este. E se quisermos aplicar na pálpara toda, ou aplicamos com o dedo, ou mesmo com este, deitado, dá também. Para quem quer uma coisa, uma variedade um bocadinho maior, para aplicar sombra na arcada, eu gosto muito das línguas de gado. Lá está. Põe mais cor e são um bocadinho mais precisos. Tenho aqui algumas sugestões. Zoeva, lá está, 234. Também tenho um da MAC, que não sei onde é que está, que é o 229. Se calhar estou a errar. No entanto, se eu errar, eu meto-me na caixinha em baixo. O da Zoeva, 226, também é muito bom. São assim, em forma língua de gato. E, portanto, deita-se na pálpara e aplica-se a sombra toda. E depois pode-se ir lá, está com o fofinho, e esbater. E, portanto, fica a sugestão destes. 234 Zoeva ou 230, não? 226, exato. Ou então mesmo estes daqui, que são super baratos. E este aqui é muito bom. Ele acaba por, com muitas lavagens, começa a abrir um bocadinho, mas ele dá... Perfeitamente para o que se quer. E é o 202 da Kiko. O da MAC é o 229, se não estou em erro. E eu gosto muito destes pincéis. São super versáteis. E, portanto, acho que estes dois são must-haves. Outro pincel que eu quero mesmo sugerir, e este pincel só tem um deles. E é da Zoeva. E este pincel mudou a minha vida. Literalmente. Preciso mandar vir mais não sei quantos iguais. Este é o Zoeva 237 Detail Shader. E é língua de gato, tipo o outro que eu mostrei. Mas mais pequenino e mais achatado. E é fininho. Ou seja, este pincel, para mim, pessoalmente, eu acho que dá para tanta coisa. Podemos aplicar sombra no canto externo, só com ele, e esbatê-lo. E fica logo outro olho. Podemos utilizá-lo para aplicar um bocadinho de sombra na arcada. Convém sempre ter um fofinho para esbater, mas também dá para aplicar sombra na arcada, porque é preciso. Podemos utilizá-lo, em vez de estar a comprar também um pincel em forma de lápis, podemos utilizar este também para aplicar sombra debaixo da linha das pestanas. Este dá para muita coisa. Podemos aplicar, como ele é pequenino, podemos aplicar também sombra iluminadora no início do olho, para abrir o olho. Bem, é um pincel que eu não dava nada por ele quando comprei. E agora é, tipo, o meu boneco de ouro, diria quase. Dá para muita coisa mesmo, desde canto externo, canto interno, linha das pestanas, arcado, a pôr iluminador debaixo da sobrancelha. Quer dizer, é um pincel super versátil e eu aconselho a toda a gente que quer ter um pincel que dê para passar o nosso look para o nível seguinte. Portanto, com este já podemos fazer looks mais elaborados. E é mesmo um pincel muito bom, é um dos meus favoritos. Lá está, não acho que seja um essencial para a pessoa comum, quer um look simples. Acho que realmente, para a pessoa comum, os fofinhos são o essencial. Ou então, assim, este deslingua de gato para aplicar sombra em toda a pálpebra. Mas para quem quer um look mais elaborado, um de cada destes três é o suficiente. Não acho que seja preciso mais nenhum. Uma coisa que eu quero mencionar são pincéis de eyeliner. Lá está, há pessoas que gostam muito de usar eyeliner em gel. Eu também gosto. Gosto mais em caneta, sou sincera, para mim. Claro, quando usem clientes não gosto tanto da caneta. Tenho aqui duas sugestões. Duas sugestões, sim. Este é o meu favorito, sem dúvida nenhuma. Usem todos os clientes, usem todas as pessoas que façam maquilhagem. Em mim não tanto, porque eu em mim uso muitas canetas. Desde que comecei a usar o eyeliner em caneta da Kat Von e nunca mais voltei para o resto. Mas, portanto, para quem quer usar ou um eyeliner cake, portanto, ou em creme ou o que for, este da Zoeva é o melhor que eu já usei. É o 317 Wind Liner. E não sou grande fã destes tipos de pincéis cortados. No entanto, este é outro nível. Eu também tenho um da MAC, assim, deste género. Onde é que ela anda? Onde é que tu andas? Tenho aqui. É o mesmo género, portanto, assim, cortadinho. Este é o 266, no entanto, não é a mesma coisa. Tenho também um da Revlon, que é... Não sei como é que este chama, coitado, este está muito velho. Que também tem assim, nesta ponta de cima, também é enviesado. No entanto, não há nada como este. Tem um corte super preciso, é denso, portanto, ele não foge muito e é fininho. Podemos fazer um traço deste fino e grosso. E para quem quer começar a aplicar eyeliner, ele já tem a forma da asinha. Portanto, é só ligar assim e está a asinha feita. E, portanto, acho que é um pincel muito bom para eyeliner. Pelo menos para quem não usa as canetas, é o Zoeva 317. E também, para quem quer um bocadinho mais de variedade ou sugestões, pincéis em forma de lápis eu gosto muito. No entanto, eu acho que este da Zoeva faz o trabalho do lápis. No entanto, para quem quer mais variedade e sugestões, estes pincéis em forma de lápis parecem mesmo uma ponta de um lápis. São muito bons, principalmente para aplicar a sombra debaixo da pálpebra. Não diria para mais nada. Estes, único e exclusivamente para debaixo da pálpebra. Para debaixo da linha das pestanas ou até para o interior. Tenho uma sugestão que é o da MAC 219 ou o da Zoeva 230. Eu, como podem ver, eu adoro Zoeva e não me canso dos pincéis deles. E, portanto, não acho que seja necessário estar a falar de mais pincéis, depois é muita informação. Queria só falar de mais um tipo de pincel, que é pincéis para fixar o iluminador ou debaixo dos olhos, o corretor, o que for. Isto é que é muito importante. Com um pincel largo e fofo, para aplicar o pó em toda a cara, não é tão fácil chegar a esta zona dos olhos. Somos capazes de furar o olho com o pincel. E, portanto, pincéis mais precisos para aplicar nesta zona o pó. Convém sempre fixar esta zona com o pó. É debaixo dos olhos. É a primeira coisa a desvanecer. Portanto, eu tenho duas sugestões que gosto muito. Um é o da Real Techniques e é o Setting Brush, que tem uma forma perfeita para esta zona, para fixarmos com o pó. Ou então, este da Elf, que é o que eu uso mais. Este uso mais em mim, este uso mais em clientes. É mais pequenino, é mais preciso. Este é um bocadinho maior. Num momento dos pincéis, quando são maiores, não é tão fácil de utilizar nos clientes, porque não é a nossa cara. Não temos noção. Temos noção, mas é difícil explicar. Convém-se em coisas mais pequeninas para sermos mais precisos, para não corrermos o risco de enfiar um pincel no olho, ou o que for, ou de incomodar a pessoa. Portanto, eu gosto de usar coisas mais pequeninas. Sugestão um Setting Brush de Real Techniques. Bom para o pessoal. Este também é ótimo, pessoalmente, ou para outras pessoas, que é o The Elf e é o Flawless Concealer Brush. E para quem percebe inglês, Flawless Concealer é corretor. Mas eu não uso este para corretor. Eu acho que ele é ideal mesmo. A forma perfeita para fixar aqui por baixo o corretor. E acho que é muito versátil. E estes são muito importantes, porque convém sempre mesmo fixar o corretor. E não é fácil fixar com um pincel grande. E, portanto, ficam aqui as minhas sugestões. Um mix de sugestões de pincéis básicos, para qualquer tipo de pessoa. E também um bocadinho dos meus sofridos. Tive aqui alguns que, se calhar, não é tão essencial para qualquer tipo de pessoa, mas que eu gosto muito e que resolvem falar um bocadinho. Até para as pessoas que se querem iniciar no mundo da matelhagem ou que são profissionais e querem algumas sugestões. Fica aqui um bocadinho também de sugestões. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários aí embaixo que eu respondo sempre. E pronto, espero que tenha sido útil e que tenha ajudado um pouco. Espero também que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.